Olá, fãs do Forro Boys de todo o Brasil, fãs da minha pessoa, meus seguidores, estou aqui para dar uma notícia para vocês, sei que vocês são as pessoas que devem saber primeiro de tudo que eu estou planejando para o meu futuro, e assim, eu não digo com muita tristeza, mas com muita dor, que infelizmente eu estou deixando o Forro Boys, até estou emocionado com isso aqui, porque são 13 anos de história, e chegou num ponto que não deu mais para mim, já tem tempo que eu venho tentando, venho tentando fazer as coisas certas, infelizmente tem muitas coisas erradas, e eu sou um cara focado, entendeu? Assim, a gente vem lidando com responsabilidades, eu cheguei num ponto que eu vou seguir uma carreira, eu conto com o apoio de todos vocês nessa nova caminhada aí, conto com Deus em primeiro lugar, e agradeço a todos vocês, agradeço a todos que contribuíram com a minha carreira, com o meu sucesso, agradeço o TJ, o Marcos Bahia, que foi quem ralou para o Forro Boys ser hoje o que é, né? Eu espero aí que o Valdir, que o Rony vão, levam adiante esse trabalho aí, e segura aí o Forro Boys muitos anos ainda, e que os fãs merecem, então é isso aí, eu conto com todos vocês nessa nova trajetória minha, nessa nova caminhada, e desejo sucesso para todos lá do Forro Boys, e é isso aí gente, estou lançando um projeto e vocês coloquem aí na cabecinha de vocês, abençoado por Deus, Forro Boys, agora Roger está sozinho, vai ser Som de Boys, Roger Som de Boys, tá bom? Assim, muita galera já estava perguntando, você vai sair, eu vim esticando há muitos anos, já tem uns 5 anos que eu venho lutando com isso para poder não acabar o Forro Boys, e o Forro Boys não vai acabar igual as pessoas estavam falando, tá? O Forro Boys vai continuar, eu apenas estou saindo, então assim, há 5 anos que eu venho lutando com isso, venho tentando, aí puxa daqui, puxa dali, e as pessoas não levam muito a sério, então assim, eu vou seguir um caminho, uma nova história vem aí, Roger Som de Boys, se Deus quiser, abençoado, e com todos vocês, nós vamos descer junto, tá? Então só tenho a agradecer o carinho de todos vocês, e é isso aí, sigam minhas redes sociais, vamos fazer o que vocês puderem para me ajudar aí, que eu vou retribuir todo o carinho que vocês me derem, e que vocês me dão ao longo desses anos, aos 13 anos de Forro Boys, eu já tenho aí 20 anos de carreira, e é isso aí, o que eu puder fazer para levar carinho, amor, felicidade para todos vocês, eu vou fazer e vou seguir em frente, se Deus quiser, obrigado pelo carinho, e é isso aí, Deus na frente de tudo e no comando de todos nós, obrigado, viu? Te juro, cumpade!